E aí, pessoal, aqui é Tarisson, a Cotunante mais um, react. E aqui é o que é, no react, no vídeo, é o Edris Reddington aos seus zips. Olha só, eu sei onde eu tenho, eu sei de tudo, pouco, mas vamos choque, mas vamos atingir, vamos saber como todo mundo está com aqueles zips. Ué, 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 ué. Como assim? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. O que foi isso? Eu sei o fogo. Papai, que foi filho, nada. O pai, 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 o pai. Uuuh, tá pronto. Eu vou postar no Instagram. Meu Deus. Eita, perda, o que é isso, rioac? O que? O que? Você tá feio um negócio? Você tá feio. E eu canto. O que? Olha, a cara do drag. Ah, não. Matou o drag. O que? Eita, a pera. Suicídio. 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 Música Fruiz, você sabe onde é que tá? Olá, Asriel Oi O que você tá fazendo aqui? Eu ia fazer compras e Asgore Eu não tenho a menor ideia onde é que ele tá Eu prometi a Tori que eu ia cuidar de vocês Suicídio Então, amigo Por que eu não vim aqui e vim jogar uma parte? O quê? Por que ele fez isso? Ah, Santos Olha só o que ele postou Vamos ver Sai pra pedir Minha foto Que massa Sai pra pedir Minha foto Com Quatro Cinita Música Música Vamos saber Vamos saber Isso aí, tá muito engraçado Lá aqui Eu tô doleita Vai 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 Eu tentei esse Meu filho, eu fiz isso Vai, foi massa Ai, ai Meu Deus Vai 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 Tanto 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 E Toda 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 Tipo Amigo E Toda Tanto 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 Falou Falou Tchau!